Fala, Fenômeno Azul! Fala, família! Tudo nosso e nada deles. Nosso canal aqui é alternativo e informativo do Leão Azul Paraense, que está aí há quatro dias, né? Quatro? Três dias, né? Quinta, sexta e sábado de estrear no Campeonato Brasileiro da Série C. Não tem mais desculpa, não tem mais margem para erros. O Clube do Remo tem que estrear com o pé direito. E empate é derrota para o Leão Azul no sábado, no Bainão, que deverá ter aí um público de irregular para bom, né? Ingressos sendo vendidos a 40 reais no jogo. Algumas pessoas me perguntaram, tem possibilidade de mudar para o Mangueirão? Não, será no Bainão a partida, tá? Então o Remo não pode dar espaço, margem alguma, para empatar. Imagine perder, o Remo tem que começar com o pé direito, três pontos. Vocês lembram do ano passado? As primeiras quatro rodadas? Quatro pisa e o Remo aí lutando para não cair em divisão. Para acontecer ao contrário, este ano ia apagar a vexatória campanha na Copa do Brasil, Copa Verde, Campeonato Paraense. O Remo precisa ganhar essa partida, seja lá da forma que for. A gente sabe que está complicado, né? O Remo não tem dinheiro em caixa para poder estar contratando jogadores. É, pessoal, é isso mesmo, não se surpreendam. O Remo não tem dinheiro em caixa para estar podendo contratar jogadores e dispensar. Não à toa, o clube do Remo não anunciou nenhuma saída de jogador. Essa foi uma informação que me chegou ontem, à noite, né? Demorei um pouquinho mais para pegar mais informações e para dar para vocês. O Remo está com dinheiro contado apenas para pagar folha salarial e os seus funcionários aí quando cai aquele dinheiro de patrocínios, já que estão desbloqueados aí junto à Justiça do Trabalho. Fora isso, aquela falácia, aquela enganação que enganaram muitos torcedores caindo por água abaixo. Então, quem estava se perguntando, o Remo dando vergonha ao seu torcedor nos primeiros quatro meses do ano, está aí. É por isso que não dispensaram ninguém. O Remo está esperando os jogadores pedirem para ir embora, para assinar a rescisão de contrato em comum acordo para que possa não onerar mais ainda a folha salarial do clube do Remo, que hoje, segundo informações de dentro do Remo, está passando de 1 milhão perdão, perdão, e 200 mil reais. É isso mesmo, pessoal. Só o Mourinho aí com a sua comissão técnica é quase 200 mil, para apelir mais de 120 mil reais. Ibama 40, a Ítalo, quase 100 mil reais. E só aí, meus amigos, é quase meio milhão de reais. Só falando por baixo aqui. Jogadores ganham 15, 20, 25. E aí a gente não conseguiu conquistar nada. E aí vem por terra também tudo que a gente falou. Só pagar a dívida não vai adiantar nada na história do Remo. Está aí. Se tem o dinheiro para pagar uma folha exorbitante dessa, mas não sabem gastar, pagam o valor exorbitante para jogadores que não merecem ganhar um terço do que ganham dentro do Leão Azul Paraíso. A gente vai falar muito disso amanhã. Amanhã nós teremos uma live às 20h30, 21h no máximo, que será a live da Série C. Irei falar de todos os 20 clubes, os 19 clubes que vão enfrentar o Remo, mas o nosso Leão Azul Paraense, uma matéria legal que a gente preparou para vocês, favorito, não é favorito, o que o Remo precisa, apesar da gente já ter dado alguns spoilers durante a nossa jornada aí de vídeos diários e das lives também que a gente vem fazendo. Então o Remo vem contra essa dificuldade, não à toa, nomes como Vidal, Raimar, Renato Alves estão na lista de dispensa. Mas se os mesmos não pedirem para sair, arranjarem outros clubes, como foi com o Renier, como foi com outros jogadores, com exceção do Catalá, o Remo vai ficar com essa izíngua no elenco, uma hora vai precisar e você já sabe o capítulo final, não preciso explicar para vocês. Tanto prova que hoje o Renato Alves treinou normalmente, não tem outro clube interessado no jogador, o Remo quer dispensar, mas não tem dinheiro. O Paulinho Curá estão pensando em emprestar o jogador também. Entre Paulinho Curuá e Renato Alves, eu ficaria com o Paulinho Curuá, mas tem essa questão da recessão contratual. Emprestar com o Paulinho Curuá é muito mais fácil do que emprestar o Renato Alves. O jogador com certeza vai fazer o terror para isso não acontecer. O terror está a torcida do Remo, que não aguenta essas ruindades vestindo um manto azul sagrado aqui do Leão Azul Paraíse. O Remo que ontem anunciou o lateral esquerdo, de 35 anos para 36 anos, não ganhou o selo do Nacionado deles, fez uma péssima campanha com Boa Vista e veio o clube do Remo e passa por tudo que eu falei. O Remo não tem dinheiro para rescindir, não tem dinheiro também para contratar e fica pegando o bagaço da laranja. Nógico, que às vezes pode até sair uma laranja sem a gente propriamente pegar o bagaço. E isso, graças a Deus, me parece que vai se concretizar. O Remo também vai trazer outro jogador do Boa Vista. Esse sim, um dos artilheiros do Campeonato Carioca. Viria por empréstimo. Está praticamente fechado com o clube do Remo. Vou já deixar aqui algumas informações do jogador. Jogador novo, ambidestro. sabe fazer gols, fez sete gols em 14 partidas no Campeonato Carioca. Legal, uma média de um gol a cada duas partidas num campeonato disputado. Diferente do Paraense, que é um dos piores estaduais do Brasil, o Carioca já tem um nível muito elevado, principalmente Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Ele atuando numa equipe intermediária, fazer tantos gols é importante. O jogador também que fez dois gols em cima do Fluminense, onde despertou o interesse de outros clubes, o Remo entra com essa possibilidade de trazer o jogador, já que trouxe o Sheldon de lá também. Então tem essa ligação do papelinho com aquela galera ali, fica menos complicado. O jogador também viria por empréstimo, aonde também facilitaria a questão de pagamentos salariais para este jogador, que é novo, não custa muito. Fiquei sabendo que não custa nem sequer 20 mil reais, então dá para vir para o clube do Remo, sem aquele ônibus de você estar pagando alguma coisa para o clube que detém os seus direitos. O Remo fez treinamento hoje no CT, milagre, dando aí uma pausa para o gramado do Bainão, que vai ser o palco do espetáculo de sábado. Um Remo que pode ter uma formação mais ou menos essa que eu vou falar. Lógico que pode mudar, tem treinamento de quinto e sexto, depois o time concentra para poder jogar no sábado. Marcelo Rangel, Tales, João Nilson, Bruno Bispo, ou o próprio Lid, mas acredito que o Bruno Bispo vai continuar na zaga, até porque ele volta de contusão. O certo seria o Lid e o Bruno Bispo na zaga, mas são dois canhotos, fica complicado. O importante é não ter o Ícaro. O importante é não ter o Ícaro. A gente vai ter que aguentar a íngua, chamado Natan. O outro também que chegou aí, Helder. Um campeonato muito fraco que ele fez nesses primeiros quatro meses. Estava um mês sem jogar, ninguém quis. O Remo foi lá e buscou, já falamos dele ontem. Vamos deixar aqui em cima no vídeo as informações sobre o jogador, quem quiser assistir. E aí na cabeça de ar teremos a estreia aí de João Alves, o volante, que o Remo não tem há muito tempo, aquele carregador de piano, aquele pitbull. Um pouco mais à frente, Jaderson, que eu já vou falar dele um pouquinho aqui. E Matheus Anjo, o jogador canela de vida, que precisa dar uma resposta para o torcedor. É a esperança de ser o camisa 10 do Remo, mas, porém, fica mais no NASP, fora das partidas no Banco de Reserva, Ligo propriamente jogando. Foi assim o ABC está se concretizando no Remo. Um pouco mais à frente, teremos que aguentar o Ribamar, né? O, pra mim, o pior atacante que eu já vi vestir a camisa do Remo. E o Remo vai estrear com este pior atacante. São coisas que só acontecem no Remo e depois a gente fica se perguntando e lamentando por que as coisas não dão certo. Em uma ponta, poderemos ter aí Marco Antônio ou Filipinho, né? E na outra ponta, a estreia de Cachoeira. Uma boa contratação do Remo. Dessas contratações que o Remo fez aí, dessas quatro para a Série C, acredito que essa aí tem a maior possibilidade de dar certo. Foi um jogador que deu certo no Campeonato Catariense. Foi escolhido o craque lá do time dele, do Joinville. Foi escolhido não usando a titular lá. É um jogador diferente aí para o nível de Série C. Espero que dê sorte, né? Em vista a camisa do Clube do Remo, eu não sinto o peso. Voltando para falar do Jadson. Muitos noticiaram aí, muitos me perguntaram. Até o Jadson vai atravessar? Eu sempre falo, não vai atravessar. Tem contrato com o Remo até o final do Série C, aí para meados de novembro. E veio por empréstimo do Atlético Paranaense. Não é fácil, é só pegar e levar o jogador. E no momento mais difícil do jogador, ele mesmo falou na Remo TV que o Remo não deixou ele na mão. Ele será grato ao Remo e fará e retribuar, vai retribuir, perdão, esta questão que o Clube do Remo deu a ele. Então ele vai retribuir, ficando no Clube do Remo. Então, lógico, recebeu essa proposta, mas há umas duas semanas atrás eu já tinha pego a informação que ele não iria atravessar. Iria ficar aqui, a gente chegou a postar nas redes sociais e ele é jogador do Leão Azul Paranense e tem tudo para ser o protagonista do Remo na Série C. Para mim, é o melhor jogador do Remo tecnicamente, fisicamente e taticamente. Compre um papel muito bom. Então, jogador diferenciado, principalmente para a Série C, onde o nível é fraco técnico, é zoável, taticamente e é muito físico, tá? Nosso vídeo de hoje é esse. Fiquem ligados aí que o Remo, assim que puder ter alguma rescisão de contrato, de acordo com os jogadores e achar algum jogador no mercado disponível que não possa custar financeiramente para o Remo, o Remo vai anunciar. A gente fica triste com essa situação, né? Passaram cinco anos enganando o torcedor com o pagamento de dívidas, que o Remo ia sair do patamar, que não ia não sei o quê, papapá, papapá. E a gente sempre falando que isso não ia adiantar muita coisa. E aí, mais uma vez, o Theo Souza, a modéstia a parte do nosso Nadeiros e nossos inscritos estavam certos. Pagaram tanta dívida, rasgam o dinheiro, jogam no lixo, jogam no ralo, e o Remo está com essa dificuldade. Não que esteja endividado, que não vai pagar a folha dos jogadores, dos funcionários, não é isso. Mas não tem dinheiro em caixa sobrando para investir, porque futebol não é gasto, futebol é investimento. E o Remo não tem esse dinheiro. Culpa de quem? Tonhão, o presidente caça fantasma, fantasma ninguém vê. Papelim, por ter insistido no catalá, e principalmente o Tonhão, por ter feito do catalá a promessa de campanha, e enganou um bocado de sócios aí que nem pensam no Remo, pensam apenas em si. A maioria, a grande maioria, pode ficar com raiva de mim ou não, a gente está aqui para falar a verdade. E aí, meus amigos, vamos pagar por isso aí, a gente paga por isso, pelos erros de mil pessoas, mil e cem pessoas, pelo ego pessoal, por troca de favores, a gente acaba pagando paraense, Copa Verde, Copa do Brasil, e agora, a Valanche Catalá está caindo e recaindo no Clube do Remo, que tem uma estreia importantíssimo sábado, e tem que ganhar, seja lá como for. Canal Tudo Nota, Nada Dele, este é o Souza, um abraço, pessoal, fui. E aí, meus amigos, vamos lá.